Rui Fernandes está a acabar a escultura que vai assinalar o centenário da Praça de Teores da Chamusca. O mirante foi visitá-lo no dia 18 de setembro, na hora do trabalho, e aproveitámos também para ver a exposição na Galeria Municipal, encerrada antes do tempo, por falta de pessoal para abrir a porta. O escultor da Golgã, nascido em Lisboa, considerado um mestre na escultura e na pintura, filho de Manuel Fernandes, de quem herdou a veia artística e com quem aprendeu os valores mais importantes da vida e da arte, foi surpreendido com a visita, mas não se fez rogado em mostrar o seu trabalho e em explicar como é que a obra vai ficar junto à Praça de Teores. Leia a entrevista com Rui Fernandes na próxima edição impressa de O Mirante, que vai para as bancas dia 17. Rui Fernandes na próxima edição impressa de O Mirante, Rui Fernandes na próxima edição impressa de O Mirante, que vai para as bancas dia 17. E aí O Mirante, que vai para as bancas dia 17. Tchau.